Eu tenho tempo pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor Por você E não há nada pra comparar Para poder me explicar Como é grande o meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o céu O aniversário desse menino Que eu quebrei o isopor Meu Jesus Na frente dele Ele nunca mais vai esquecer Que Deus derrame chuvas de bênção Na tua vida Que o Senhor realiza os desejos Do teu coração E tu continue sendo Essa pessoa divertida Que tu és Amo tu Oi pessoal Esse álcool todo que você toma É difícil você ficar conservado Não é amigo Não é muito difícil não Que Deus te conserve Que Deus conserve teu coração Tudo de bom Que Deus te abençoe Parabéns Te desejo o melhor dessa vida Muita paz Muita paz Muita saúde 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 Que Deus te ilumine Um beijo da tua amiga Que te ama Fica com Deus Meu amigo Genilson Parabéns Feliz aniversário Que Deus te abençoe Eu tava pensando Um presente pra te dar E eu disse a Valera Eu compro uma caixa de chocolate Compro o que? Aí não compro uma cana Aí eu tô levando Essa cana aqui pra tua Ó A mineirinha Gelada E disse que tu gosta De tomar uma coisinha dessa, né? Então eu tô levando aqui Beleza? Deus te abençoe E daqui a pouco a gente se encontra Tchau, cara Oi, meu amigo Estamos aqui pra desejar Um feliz aniversário, né amor? Isso mesmo, meu amigo Meus parabéns Não é fácil chegar aos 50 anos Nessa saúde É Então Desejamos os parabéns E que Deus abençoe você E toda a sua família Viu, meu amigo? Feliz aniversário, Genilson Tudo de bom pra sua vida Que Deus abençoe Que você possa ter Muita, muita saúde Pra fazer minha amiga feliz, tá? Genilson, parabéns, meu irmão Deus abençoe você E toda a sua família Que você continue sendo Esse cara Legal Positivo E prestativo A todos nós aqui Inclusive a Eliana E toda a família dela E Deus abençoe vocês sempre Vamos comemorar Vamos comemorar Genilson, meu amigo Parabéns pra você Viu? Muita felicidade Muitos anos de vida Que Deus te proteja Tu sempre Tua família Sua mulher Seu filho Que Deus dê Maravilha na tua vida E continua Sendo esse cara Que você é Bem agradável Simpático Amigo Desde o dia Que você Me viu pela primeira vez Você ganhou A simpatia desse velho Muito obrigado Que Deus te abençoe Deus te proteja E te dê Tudo de bom Na tua vida E eu tô morrendo De saudade de você A gente tem que se encontrar Pra dar um abraço E apertar os ossos Viu? Tudo de bom Meu amigo Deus te proteja Hoje Amanhã E sempre Saiu E voto de Biu Do Bó De teu amigo Feliz aniversário Titi Eu te amo Feliz aniversário Pai Eu sou Bom dia de vida Eu gosto do senhor Só é tudo pra mim Eu amo o senhor Eu queria viver Um bocado de tempo Junto com o senhor Eu já choro Um bocado de vez Com o senhor Eu amo o senhor Só é tudo de importante Pra mim Parece que o senhor é Deus Porque eu gosto muito do senhor Eu amo o senhor Eu queria ficar Todo dia com o senhor E bom aniversário Com o senhor Muito feliz Muitos anos de vida Oi meu amor Feliz aniversário Viu? Nessa data Tão especial Eu quero dizer pra você Que eu te amo Muito Eu quero poder Compartilhar com você Essa data Pra sempre Quero te dizer Que Você é a pessoa Que Deus me deu De presente Você é uma pessoa Muito especial Um pai maravilhoso Um namorado Namorido Mas que especial Na minha vida Viu? Feliz aniversário Beijo Fui 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 Obrigado.